E aí, vamos lá? Partiu fazendo? Partiu! Opa, partiu, bora! Acelera! Olá, Joãozinho, olá, Joãozinho! O que? O que? Bora, bora, bora! Pera, bora! Mas onde é que coloca a chave? Eu não sei onde é que coloca a chave, não! É aqui, é aqui! É aqui, é aqui! Gira, amor! Gira a chave! Eu tô apertando, não vai, não! Eu não sei, não! Eu falei que sabia, mas eu não sei! Não sabe quem não tá a chave? Eu não sei! Peraí, peraí, eu sei, eu sei! Achei, achei, achei! É aqui, é aqui, é aqui! Não, 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 não! Calma, tu já tá saindo! Eu achei! Calma, calma! E aí, cabona! Calma, moço! Isso aí! E aí, Pedrinho? A Ludmilla me falou muito bem de você! Opa, que bom! Obrigado, mãe da Ludmilla! Ah, pode me chamar de Lavínia! Ah, Lavínia! Que nome bonito, hein! Obrigada, Pedrinho! Cara, eu acho que o Pedrinho tá namorando e não quer me contar, viu? Ué, mano, o que você acha isso? Ué, ele tá até indo na fazenda da menina! Ué, o que tem a ver uma coisa com a outra? Se isso não é namoro, eu não sei o que é não, viu, mano? Ué, mas às vezes ele tá lá só pra limpar a bosta de boi, ué! Pode até ser, viu, mas esse aqui é irmão desse! Ah, é, não tem como você ver não, né? Eu tô falando pelo telefone! Ô, mano, eu tô indo aí pra gente jogar videogame, tá? Bora, 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 bora! Ô, calma, calma, tô indo, tô indo, não sei o que que tá acontecendo não, já era pro cara tu paradiar! Ué, como assim? É não que o Joãozinho mexeu no carro da mãe da Ludmilla! Tá vendo aquele carro ali? Tô! Aquele carro ali é o da mãe da Ludmilla! E o que que tem? Pois é, eu vou lá, vou mexer no carro rapidinho, aí o carro ele vai andar, só que ele vai parar em algum lugar, aí na hora que ele parar, nós vai botar o plano em ação, entendeu? Você vai fazer isso mesmo? Vou, vou lá agora, espera aí! E aí, o que conseguiu fazer? Consegui! Você vai ver, o carro vai andar só um tiquinho, ele vai parar, e na hora que ele parar, não vai botar a planeação, viu? Ué, e agora? Agora o carro vai parar sozinho! Olha lá, olha lá, tá dando certo, tá dando certo, o carro já tá parando, olha lá! Ué, mãe, o que que tá acontecendo? Não sei, filho, o carro tá morrendo! Tá faltando gasolina, não? Não, tá cheio! Olha lá, tá parando! Calma, vai parar agora! Ih, olha lá, o carro parou, deu certo, olha lá, o carro parado lá, ó! Ei, deu certo o plano! Mas e agora? E agora pode deixar comigo que eu vou assumir o plano! Ah, então tá! E agora, mãe, o que que a gente vai fazer? Eu não sei, filho, eu não entendo nada de carro! Você entende alguma coisa, Pedrinho? Eu também não entendo nada, mas eu conheço uma pessoa que entende tudo de carro que pode ajudar nós! Quem? Ó, falando ele, acabou de ligar! Fala, irmão! Que bom que você me ligou aqui agora! Ué, por quê? O que que tá acontecendo? É que o carro acabou de quebrar aqui na estrada, irmão! E como você entende tudo de carro, você podia ajudar nós? Ué, só se for agora, eu entendo tudo de carro! Me conta aí, o que que tá acontecendo? Ué, nós tivamos andando tranquilo, tudo normal, o carro começou a pular e parou! Ah, tá, Pedrinho, entendi! Então, nesse caso, pode ser três opções! Opção A, ou o carro tá muito cansado, né? Fadigou e parou pra descansar um pouquinho! Ou opção 2, que ele ficou mimado, né? Ele tá meio assim, irritadinho e tal, e você tem que fazer um carinho nele, pega um carinho e se aí, assim, Hum, meu carinho, gente, ó, uma coisa fofinha! Ah, não tem como você ver, não, né? Eu tô gesticulando aqui, eu tenho essa maneira! Ou pode ser o terceiro lugar também, né? Vocês põem o carro nas costas e levam ele! Ah, Ricardo, eu tô falando sério, moço! Ajuda nós aí! Mas eu também tô falando sério, Pedrinho! Faz a opção segunda B aí, quer dizer, a opção 2! Ah, a opção que eu falei de segundo lugar aí, mima o carro, passa a mãozinha nele, Mima o carro e o quê? É, isso aí, faz isso aí! Tá bom, irmão, peraí! Olha, gente, meu irmão falou que a gente tem que mimar o carro... E aí, tá bom, irmão... E aí, tá bom, irmão, a gente tem que mimar o carro! E aí, tá bom, irmão, a gente tem que mimar o carro... E aí, tá bom! E aí, tá bom! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto